Olá a todos, a notícia vem da CNN Brasil. Em uma cidade do estado de Goiás, decreto obriga a volta de usar máscaras. Isso está causando polêmica aí, em meio, você sabe quem, em meio aos bolsonaristas. São pessoas do contra, pessoas que, a orientação médica, são contra as vacinas e isso causa constrangimento, causa mimimi entre essas pessoas. Na minha visão, a máscara tem que ser usada porque a máscara vem auxiliar na prevenção da doença. Nós sabemos que a doença matou mais de 700 mil pessoas no Brasil, não foi poucas pessoas e se não fosse a vacina, estaria morrendo milhares de pessoas ainda. Mas graças à vacina, diminuiu, porém existem os casos que estão retornando aí. E para evitar um alastramento da doença, uma exploração da doença, os prefeitos aí, alguns prefeitos estão tomando as medidas devidas. Eu acredito que é necessário o uso da máscara, é necessário a vacinação. Isso é coisa de pessoas que têm uma mentalidade aberta. Agora, pessoas que não têm a mentalidade aberta, elas não querem usar máscara e nem tomar vacinas. Vamos ouvir um pouco a notícia da CNN. Casos de Covid obrigou a volta do uso das máscara. Paula Bellini, é um momento de retrô, é isso? Aquele momento que a gente acessa a memória, nada feliz das nossas vidas. O que está acontecendo por aí, hein? O altíssimo caso fez com que o pessoal voltasse a usar máscara? Elisa, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, ainda não dá para descuidar, né? Essa cidade é Bom Jesus de Goiás, que fica a 215 quilômetros aqui da capital. Bom, a cidade publicou então um decreto, a prefeitura publicou um decreto determinando a obrigatoriedade do uso de máscaras nos órgãos públicos. Isso para evitar a disseninação da Covid-19 no município. O município também deu outras orientações, como o uso do álcool gel, álcool 70 e também o distanciamento social. Isso porque o município de 25 mil habitantes registrou no primeiro mês deste ano 110 casos ativos da doença, com pacientes, inclusive, que precisaram ser internados. Então a prefeitura vem aí orientando ainda os moradores do município para evitar a disseminação da doença. E aqui em todo Goiás, de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, já foram registrados também mais de 5 mil casos da doença. Só nesse primeiro mês, nesse primeiro mês de 2024, então, série de alerta. E nesta semana, outras cidades brasileiras também voltaram, então, com a obrigatoriedade do uso de máscaras, que é o caso de Água Boa, Cárceres e Nova Xavantina, no Mato Grosso. Porque, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, outros 12 municípios também estão com alto risco para a doença. E o Ministério da Saúde vem, então, acompanhando, vem registrando aumento de número de casos em todo o país. Pela terceira semana seguida, foram registrados mais de 30 mil casos em todo o Brasil. O número de mortes vem reduzindo, mas ainda assim é preocupante. Não pode baixar a guarda, né, Elisa? Por isso, alguns municípios brasileiros estão determinando a volta, então, da obrigatoriedade do uso de máscaras. Algumas orientações para evitar a disseminação da doença. Orientações que nós conhecemos, né, como você disse, alguns anos atrás, durante a época da pandemia, não pode descuidar, Elisa. Gente, essa é a notícia, né, do uso de máscara, né, no Brasil aí. Algumas cidades estão exigindo uso. Eu sou a favor, se você é a favor ou contra, deixa a sua opinião, por gentileza, tá bom? E, desde que seja com respeito, nós estamos aqui na democracia para ouvir também a sua opinião. Grande abraço, obrigado por tudo. Se gostar, curte, compartilhe e siga o nosso conteúdo. Tamo junto.